Olha lá, o helicóptero da polícia aqui no Jardim Oro Preto, na... Como é o nome dessa rua aí? Oi? A Avenida dos Ferrofiários, olha ali. O helicóptero da polícia fazendo um trabalho aqui na... Muito difícil ver isso, né? Paradão mesmo, ó. Vou mudar de lado. Eu tô aqui no Jardim Oro Preto. Vou mudar de lado e tô mostrando pra vocês, ó. Olha lá. Eu só pude pegar no celular, não pude armar minha câmera profissional, não ia dar tempo. E eu tô... Tô filmando aqui exclusivo aqui, ó. Meio rouco, por causa da gripe. Entre os fios aqui. Tô até com medo, né? Vai dar um rasante, ó. Olha aí. Olha aí, o helicóptero da polícia. Olha aí. Muito perto da fiação, hein? Muito perto dos fios, ó. Olha lá. A loucura. O que será que o helicóptero da polícia tá fazendo aqui, hein? Vou botar a polícia pra pegar melhor. Pera aí que eu vou pegar melhor. O que é isso? Loucura, hein? Loucura! Loucura! Olha lá! Parado no ar! Ao vivo agora! Dia de São Jorge, dia 23! Nós estamos aqui no Jardim Ouro Preto! Pegamos exclusivo, hein? Aqui no Free Magazine! Helicóptero da polícia fazendo a varredura aqui! Muito show mesmo! Esse momento! Muito legal esse momento das câmeras, né? Várias pessoas filmaram e eu que trabalho nesse ramo resolvi filmar também! Aqui em frente a Roda Motos! Ok? Eu vou filmando, sabe por quê? Porque do jeito que ele tá parado... É meio perigoso, né? Vou andar um pouquinho até mais pra frente, olha lá! Continuo focando a câmera enquanto tiver a bateria... Ele vai se perdendo lá no horizonte... Nesse momento ele tava muito legal aqui em cima, né? Parado como um beija-flor, né? E a polícia tem o quê? Dois helicópteros? E um em Friburgo deve ter sido muito perigoso na situação, né? Dois helicópteros pro estado todo e um aqui em Friburgo... A história deve ter sido muito pesada, né? Muito quente mesmo! Ok? Depois nós vamos ver aí... Colei informações... Para passar pra vocês! E ele foi lá pro Jardinlande, ó! Bom, gente! Sou o Luís do Free Magazine! Peguei ao vivo aqui, exclusivo... No Jardim Aro Preto! E tem gente jogando água em cima de mim aí, ó! E aí? E aí? E aí?